A Dragon Lore é sem dúvidas a skin mais lendária do CSGO, a mais icônica, mais lembrada. Quando você fala Alpe, você já pensa em Dragon Lore. E no vídeo de hoje eu vou tentar trazer uma dessa pro nosso inventário do CSGO. E pra isso eu vou abrir a caixa mais cara do Keydrop, pelo menos umas 15 vezes. Estamos falando dessa caixa aqui, a caixa Lore, que custa 500 dólares. Vou gastar 35 mil reais abrindo essa caixa diversas vezes. O que vai dar pra gente algo em torno de 1,5% de dropar a Dragon Lore. Já que cada vez vai ser 0,1% de chance, então seria isso daí 15 vezes mais, né? Então talvez 1% de chance de conseguir a Dragon Lore. Algo que não é impossível, ó, foi feito ontem aqui por dois caras. Cada um deles levou embora aí uma Alpe Dragon Lore. Então esse é o foco do vídeo de hoje. E vamos ver se a gente consegue ou não consegue o drop mais insano aqui dessa caixa. Já senta o dedo no like enquanto eu abro a primeira caixinha. Mano, cada abertura, cada clique é 2.500 reais. Já beitou, mano, já beitou. Começando com a Bayonetta Lore. Vamos lá, vamos contando comigo. Segunda caixa. Eu acho que eu posso até talvez abrir duas de cada vez. Bayonetta Doppler. Caraca, acho que eu nunca fiz isso aqui no que drop. De abrir tantas vezes a mesma caixa. Vamos duas por vez agora, mano? Mil do ali. Nossa, velho. Vai, vai, vai. Vamos lá. Já foram quatro caixas. Putz, veio uma Alguer que rabara, mas veio toda cansada, mano. Eu acho que eu gosto mais da emoção com uma caixa por vez, velho. Quinta caixinha. Cara, esse vídeo nem vai durar muito, tá ligado? Porque é logo direto aqui ao ponto, mano. Alguer que rabara. Beleza. Lembrando que se vocês colarem no que drop com o link da descrição, depois de logar, é só usar meu código promocional, login, pra você receber aí os 5% de bônus. E se for o seu primeiro depósito, você também ganha 50 cents de graça. Vamos lá. Sexta caixa. Mano, eu tô com medo de abrir 15 vezes e não cair nada decente. Tô com medo, velho. Mas, vamos lá. Vou voltar a abrir duas caixas de uma vez. Essa daqui vai ser a 7.000 oitava. Já tá pedindo a Dragon Lore, mano. Tá chamando a Dragon Lore. E minha grana no que drop tá indo embora. Opa! Opa! Caramba, Pitches Lover. 793 dólares. Muito bom, mano. Muito bom. Agora, com essas duas aqui, a gente vai ter aberto já 10 caixas. Vamos ver. Nossa, mano. Essa Bioneta Lore tá vindo toda hora, velho. Não deu bom. Não deu bom. Vou voltar a abrir uma por vez aqui. Vai, décima primeira caixinha. Podia parar na Glock Fade, mano. Nossa. Beleza, beleza. Décima segunda caixinha. Eu tô perdendo as contas já, mano. Meu objetivo era abrir 15 vezes e cair uma Dragon Lore. Bioneta Doppler. Não deu bom. Galera, já abri 12 vezes. Então, essa daqui é décima terceira caixinha. Fire Serpent. Mas não tá num estado muito bom, mano. Vou abrir mais duas vezes. Cara, agora eu não sei. Eu não sei se eu paro na décima quinta. Bom, deu lucro. Beleza. Essa daqui seria a décima quinta, mano. Esse daqui é o número da sorte. Vem. Vem. Eu acho que eu vou abrir mais cinco, galera. Eu vou vender o suficiente aqui pra abrir mais cinco caixas, tá? Vão ser no total 20 vezes abrindo essa caixa. Pra abrir essas cinco aqui, eu tive que vender algumas skins. Mas vamos ver, mano. Vamos ver se não são nas cinco últimas que a gente se dá bem. Deu um pouquinho de lucro. Cara, que desafio maluco que eu decidi fazer, mano. Putz, podia ter parado na caramba de fade, velho. Os caras droparam ontem duas vezes, mano. Não é fácil, velho. Não é fácil. Eu não sei como que eu consegui a Alp The Prince já aqui no Keydrop. Mas não é fácil, mano. 0,1% de chance. A Gangner. Pô, podia ser a Gangner também. Não precisava ser a Dragon Lord, tá ligado? Eu acho que pela primeira vez nos últimos dias aí, semanas, que eu saí do prejuízo do Keydrop, velho. Dessa vez, um prejuízo de mil dólares, mano, mais ou menos. Que eu vendi umas skins pra abrir de novo e tals. É isso total, galera. Vocês podem colar aqui no Keydrop com o link da descrição, tá? E ganhar moedas de ouro e tals. Tem essa página aqui, ó, de ouro grátis. Você pode completar algumas missõezinhas. Você vai ganhar muito ouro grátis. Daí você pode abrir caixas e drop. E se descer de depositar, tem vários métodos. Tipo, cartão de crédito, suas skins de CSGO. Esse método aqui, o Payment Wall, deixa você depositar também com Pix ou boleto bancário, né? Você escolhe daí o valor em reais. E não esquece do código login que eu falei pra vocês aí pra garantir os 5% de bônus. Como não deu bom e eu acabei perdendo em dólares, eu vou fazer uns upgrades aqui pra recuperar essa grana. Eu tenho 4 algues Akihabara idênticas. Eu não vou ficar com elas no meu inventário. Eu acho que seria uma boa ideia tentar alguns upgrades arriscados pra essa M9 Marble Fate, que é uma faca linda, mano. Então vamos lá. Vou começar com 33% de chance. Vai, mano. Vamos ver se de prima a gente já acerta. Hoje é o dia, mano. Hoje é o dia. Ó, recuperamos um pouquinho do nosso prejuízo. Estamos com 6.100 dólares. Já que deu muito bom essas algues Akihabara, eu vou usar logo duas de uma vez. Só que eu vou tentar um upgrade bem mais safe agora. 70% de chance. Só tem que parar aqui, mano. Vai. Pimba. Facinho esse upgrade. Facinho, velho. Parou. Parou. Beleza. Estamos de volta no game. Já estou praticamente recuperando aquele prejuzinho das caixas da Lore. Agora eu tentei mais um aqui. Eu perdi uma algue Akihabara. Vou tentar lançar essa caramba de doper com 60% de chance. Vai. Está dentro. Está dentro, mano. Beleza. 50% eu já ganhava. Bom, olha só, galera. Eu estou aqui com um pouco mais de 6.000 dólares em skins. Já consegui recuperar um pouco aquele prejuízo. Eu vou deixar essa primeira camada de facas aqui. E eu acho que eu vou tentar alguma doideira com essas outras skins. Eu acho que como não veio a Dragon Lore, a gente podia sair com a M9 Lore. Tá ligado? Já não é uma má ideia. E dá para a gente tentar aqui dois upgrades nela. Tipo, um com 40%. Ou talvez até um pouco menos. Tipo, 30%. E se eu acertasse, eu ia embora com um lucro absurdo. Mas eu acho que está mais na cara cair para o lado esquerdo aqui. Tá ligado? Então eu vou começar com um desse. De 49%. Seria 1.000 dólares de lucro. Sinceramente, eu acho muito bom, mano. Metade do lado esquerdo parece estar muito top. Vai. Como não veio a Dragon Lore, vem a M9 Lore para mim. Bora. 49% do lado esquerdo. Parou lá dentro, rapaz. Caraca, mano. Agora eu acho que eu tenho grana para abrir 15 caixas da Dragon Lore de novo. Acabei saindo no lucro, mano. O que eu achei que iria ser um prejuízo de 1.000 dólares. Porque eu comecei e estava com 1.500 dólares, se eu não me engano, tá? Então, quem sabe a gente não volta aqui no Keydrop da próxima vez e faz um outro desafio. Mas não abrindo essas caixas Lore, eu vou dar um tempo delas, sinceramente. Comenta aí embaixo qual vídeo que você quer que eu faça com esses 7.000 dólares. É grana pra caramba, mano. O conteúdo aqui no Keydrop está ficando cada vez mais legal. E toda vez eu estou ganhando dinheiro aqui, então está compensando. Bom, é isso então. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, galera. Falou.